Falando sobre a seca no país, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, mais de mil cidades brasileiras estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos desertos. O incêndio na Floresta Nacional de Brasília pode ter sido criminoso. Essa é a principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Um combate muito difícil, um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente, ontem, conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. Além das queimadas, outro problema afeta muitas cidades brasileiras. Mais de mil cidades estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos de desertos, como o Saara, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. As áreas afetadas registram uma umidade relativa do ar menor do que 12%, abaixo das recomendações da Organização Mundial de Saúde, apontou o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em um relatório que descreveu a situação como de grande perigo. A seca no ambiente, que afeta a capital Brasília e extensas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, provoca um grande risco de incêndios florestais e para a saúde. A umidade caiu recentemente abaixo de 10%, chegando a 7% em dezenas de localidades do país. O Brasil enfrenta há vários meses uma onda de incêndios em várias regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, assim como no estado de São Paulo. Os incêndios são favorecidos pela pior seca no Brasil desde que os registros começaram na década de 1950, de acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com previsões de altas temperaturas. Ventos fortes e baixa umidade, há um cenário muito propício para novos incêndios no Brasil. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos ao recente fenômeno El Ninho e ao aquecimento global causado pela atividade humana.